Olá, família! Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Maiara e vocês estão no canal Aprender a Pensar. Hoje é segunda-feira, nós estamos iniciando mais uma semana. Hoje é o último dia do mês de maio, dia 31. Então, vamos começar a nossa atividade? Então, vamos lá! Primeira coisa que você vai fazer na sua atividade é o seu nome. Depois, o nome da professora Maiara. E aí você vai fazer o nome da professora, ó, M-A-Y-A-R-A. Número 1. Vamos ler a tirinha da Mônica. O bebê da minha tia chama Bento, disse a Mônica. E o menininho disse, eu chamo Bruno. Letra A, circule a letra B na tirinha onde você achar. Então, você vai procurar a letra B e você vai circular. Letra B, qual o nome do bebê? Bento. Então, você vai escrever aqui, Bento. Esse nome aqui, ó. Letra C, qual é o nome do menino de camisa amarela? Desse menino aqui? Bruno. Letra D, você vai treinar o pontilhado da letrinha B. Tá bom? Número 2. Pinte a sílaba inicial de cada desenho. Esse primeiro aqui é buzina. Buzina. Começa com B, 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 B ou Bu? Isso mesmo, com Bu. E como que você descobriu? Você falou a palavra e ouviu para perceber. Isso mesmo. Então, pincha o quadradinho Bu. Bicicleta. Começa com B, 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 B ou Bu? Isso, com Bi. Boné. Começa com Bó. Bebê. Começa com Bé. E Bom Bom. E Bom Bom. Começa com... Ah, isso daqui, gente, é uma bala. Desculpa. Bala começa com Bá. Então, vocês vão pintar Bu de buzina, Bi de bicicleta, B de bebê, Bó de boné, B de bebê e Bá de bala. Tá? Caprichem. Último exercício. Observe os dados das crianças, conte os pontos e escreva o numeral. Olha o nome das crianças. Bárbara, Isabela, João, Maria, Marcos e Marcela. Cada criança tem um dado. Vamos contar quantos pontos tem? Essa Bárbara aqui tem dois pontinhos, então você vai escrever o número dois. A Isabela tem quatro, então você vai escrever o número quatro. O João tem seis, você vai fazer o número seis. Até chegar na Marcela, você vai contar os pontinhos e vai escrever, certo? Vamos escrever os números da quantidade de crianças. Quantas crianças tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vocês vão escrever dentro dos quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá bom, crianças? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Vocês caprichem. E hoje nós temos aula online, tá? Sobre higiene bucal. Eu aguardo vocês, tá bom? Boas atividades e mandem as fotos. Até a nossa próxima aulinha. Até a nossa próxima aulinha.